A questão desse caso clínico aqui, deixa eu tirar aqui o logo. Então, prova de peruíbe. Paciente comparece à unidade básica de saúde com história de machucado na língua, que está crescendo. Ao exame clínico, apresenta a lesão superficial de aspecto pedregoso, que se assemelha a numerosas vesículas transnocentes, associado ao aumento de volume dos seus dois terços anteriores. A hipótese diagnóstica pro quadro é, alguém teria alguma sugestão sem as alternativas? Claro que isso complica bastante. Boa tarde, Yuri, tudo bom? Mas vamos colocar as alternativas já para ajudar vocês aí. Então, as alternativas são essas aí. Linfangioma, leiomiosarcoma, granulopiogênico, epúlide congênita e fibroma ossificante periférico. Então, baseado nessas alternativas, a gente já teria mais um direcionamento, né? Como que eu faria essa questão? Eliminando as alternativas que são alternativas que não são correspondentes com o caso clínico. Eu confesso para vocês que esse tipo de pergunta é uma pergunta difícil. Por quê? Primeiro, ele mostrou um caso clínico, não é um padrão da VUNESP, tá? Isso não é um padrão VUNESP de fazer questões. Mas, como tem uma questão aí de peruíbe relacionada a isso, vale quem é estomatologista ou quem já viu essa questão vai responder muito facilmente, né? Como eu estou vendo aí que vocês estão respondendo, tá? Mas não é uma questão fácil. Essa questão separaria as pessoas que se prepararam e das pessoas que não, né? Apesar de como eu falo para vocês, esse tipo de questão não costuma ser cobrado na Banca VUNESP. E vamos voltar um pouquinho para a imagem, só para a gente reforçar aqui. Aí eles falam, né? Que o processo primeiro acontece na língua. Então, esse é um detalhe bastante importante. Esse aspecto pedregoso também é outro detalhe importante da questão. Então, isso é falado mesmo, né? Nas referências, essa questão do aspecto pedregoso. Então, isso é um detalhe que se falou no enunciado e que se fala nas referências. Então, isso vai facilitar para quem conseguiu estudar essa matéria. Primeiro, né? Essa questão de ser aspecto pedregoso e a localização da lesão também são dados bastante importantes para a gente aqui para fechar o diagnóstico. Então, primeira situação. Vamos arriscar aqui o slide só para facilitar. Então, primeiro, a lesão está crescendo, né? Então, isso é um detalhe importante. Ao exame clínico, apresenta esse aspecto pedregoso. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Por quê? O aspecto pedregoso, quando se fala dessa lesão, bate muito com o diagnóstico. E também, no livro, ele fala muito dessas questões, né? De numerosas vesículas transducentes, tá? Então, isso tudo são características... Eu estou riscando aqui. Deixa eu só apagar. Então, esses aspectos são bastante importantes, né? Quando a gente está falando dessa lesão e a localização que a gente falou, né? Que está relacionada com os dois terços anteriores da língua. Então, isso também é outro detalhe importante. Eu vi que muitos de vocês responderam já corretamente, mas eu queria deixar bem enfatizado isso, essas características, para que a gente discutisse essa questão. Não é uma questão fácil, né? Não é uma questão tranquila. Aí, vocês estão falando o que você descartaria, né? Então, isso é importante. A grande maioria de vocês respondeu de forma correta, né? Que o diagnóstico é realmente linfoangioma. De novo, voltando. Não é uma questão fácil, tá? É uma questão difícil. Agora, como que a gente chegaria nesse diagnóstico? Primeiro, né? Vamos por partes. Eu já vi que alguns de vocês estão com um raciocínio muito legal em relação a responder essas perguntas. Então, depois eu volto para a pergunta do Yuri, né? Ô, Gustavo. Gustavo, aluno nosso da Brascubas também. Tudo bom? Ótima tarde aí também. A Érica é estomatologista, então ela tem uma facilidade maior. E a Valéria falou, granulopiogênico é na gengiva, descarta. Realmente, a Valéria está com o raciocínio certo. Lembrando, ó, Valéria, só uma coisa. O granulopiogênico, grande parte, 75% dos casos, acontece na gengiva. Mas, poderia acontecer na língua. Só que ele não tem esse aspecto pedergoso. A característica do granulopiogênico, na verdade, qual seria? É uma lesão que é, o que a Valéria falou, é muito significativo, mas, né? Vamos lá falar do granulopiogênico. Ela é uma lesão que é sangrante ao toque, né? Então, ela é uma lesão vermelha e, realmente, grande parte dessas lesões acontece na gengiva, como a Valéria já mencionou. Então, é, o granulopiogênico tem essas características. E outra lesão que tem essa característica de ser na gengiva é o fibromossificante periférico. Então, dessa forma, a gente já consegue eliminar duas alternativas, né? Então, isso é um detalhe importante dessa questão, que, de cara, a gente, se a gente lembra das patologias. E outra, granulopiogênico é muito cobrado. O fibromossificante periférico também é uma lesão bastante cobrada pela MUNESP. Então, de cara, a gente elimina essas duas. Por quê? O granulopiogênico, ele é, como a Valéria falou, acontece a grande parte dos casos na gengiva, mas, né? E o fibromossificante também é da gengiva. Agora, o que, na verdade, é mais importante em relação ao granulopiogênico é que ele é uma lesão, não é exclusivo, tá? O granulopiogênico é, ele pode acontecer na região de, por exemplo, língua, poderia acontecer. Só que, as características, essa característica do granulopiogênico, ele funcionaria como? Seria uma lesão avermelhada, sangrante ao toque. E o fibromossificante, já, por sua vez, ele é uma lesão exclusiva de gengiva. Então, de cara, a gente acabaria eliminando essas duas alternativas, tá? Epulide congênita. Como o próprio nome diz, congênito seria uma lesão que o paciente, ele nasceu, né? Ele nasceu com essa lesão. Aqui, no enunciado, não se fala, em nenhum momento, essa questão de que a lesão, o paciente, ele nasceu com essa lesão. E outra, se vocês lembrarem de epulide congênita, epulide, alguém lembra qual seria a definição? Epulide tem uma definição importante. Então, vamos para a definição de epulide. Epulide é um crescimento, né? Um crescimento no tecido gengival ou reborda alveolar. Então, aqui, a gente está falando de uma lesão na língua, né? Uma lesão na língua que não guarda relação com essa localização também. Consequentemente, a gente também eliminaria a alternativa D, epulide congênita. Porque em nenhum momento fala, né? Dessa questão de ser congênita a lesão. E também não fala da questão de ser na região de gengiva. Fala que é da língua, pelo contrário. E aí, a gente acabaria ficando com duas alternativas. Linfangioma e leiomiosarcoma. Obviamente, né? Que leiomiosarcoma é uma lesão rara. Não acontece frequentemente. Poderia acontecer na língua? Poderia. Agora, leiomiosarcoma. Mio vem de onde? Vem de músculo. Leio, músculo liso. A língua, ela tem bastante... Claro que tem músculo liso, principalmente relacionados às células vasculares, tudo. Mas a músculo, ele é bastante relacionado com músculo esquelético. E aí, a gente teria uma lesão diferente, que a gente chama de rabidomiosarcoma. Difícil de eliminar essa alternativa, com certeza, tá? Mas, aqui, se vocês estudassem e lembrassem, difícil, porque não tinha caído uma questão de linfangioma, do aspecto pedregoso e de inúmeras vesículas, esse é o aspecto descrito pelo livro do professor Neville. Eu vou colocar um resumo aqui, já para vocês, sobre o linfangioma. Isso aqui para a gente, justamente, ter uma complementação do estudo. E é assim que vocês vão estudar. Eu sempre bato na tecla, né? Como que a gente estuda? Não sei. Eu não sei muito sobre linfangioma, lei e homiosarcoma. Claro que eu não vou falar sobre lei e homiosarcoma mais sobre ele, porque não é a alternativa correta. Mas é interessante, quem está estudando para a banca do Nesp, que saiba também sobre lei e homiosarcoma. Eu também expliquei rápido sobre granulopiogênico, eu expliquei rápido sobre lesão fibroma cementocificante. Mas é importante que vocês saibam, porque granulopiogênico e fibroma cementocificante são assuntos, lesões, que já foram muito perguntadas na banca do Nesp. Então, esse é um detalhe bastante importante e cai, já foi muito questionado. É assim que você vai direcionar. Então, você teria que estudar, por exemplo, linfangioma, lei e homiosarcoma e epúlio de congênita. Epúlio de congênita, só falando rápido daquele jeito que eu falei para vocês, a gente já conseguiria eliminar. Claro que daí é importante que você estude de forma direcionada, para quê? Para você ter esse conhecimento, porque se cair sobre epúlio de congênita, você não vai ter diferença. Vamos falar um pouquinho sobre o linfangioma, então. O que são os linfangiomas? São tumores amartomatosos. O que são amartomas? São crescimentos de células próprias do local num aumento de volume significativo. não é, não é, houve uma proliferação exacerbada de um tecido próprio do local. Então, esses tumores amartomatosos, amartomas, como a gente fala, que são alterações, né? Então, a gente fala, mas em que acontece esse crescimento desses tecidos próprios do local de forma aumentada. benignos, claro, né, de vasos linfáticos. Então, o linfa vem dessa questão dos vasos linfáticos. E ele pode ser classificado em três subtipos. E essa classificação vem de onde? Vem de uma classificação histopatológica, tá? Então, pode ser classificado em simples ou capilar, cavernosos ou císticos e gromacísticos. Simples ou capilares. Histologicamente, o patologista vai ver a formação de pequenos vasos linfáticos ou no tamanho, praticamente, tamanho de capilares. Cavernosos. Esses vasos já são de maiores calibres. E esses são lesões bastante frequentes na boca, quando a gente pensa nos linfa-jomas cavernosos. E aquela figura que a gente viu que caiu a respeito pedindo o diagnóstico na prova é, provavelmente, um linfa-joma cavernoso. E também tem os linfa-jomas císticos ou higromacísticos, que aí é a formação de grandes espaços císticos macroscópicos, né, relacionados aos vasos linfáticos, obviamente. Então, essa é a classificação histopatológica. O linfa-joma tem alguns poréns, né, do linfa-joma, porque é um tratamento, geralmente, você vai fazer cirúrgico, porém, ele tende a recidivar com grande frequência. E outro detalhe que a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito do tratamento do linfa-joma é diferente, por exemplo, do tratamento do hemangioma. O hemangioma, se vocês lembram bem, o hemangioma, como que a gente pode tratar além da possibilidade de cirurgia? Pode-se fazer a esclerose dos vasos no hemangioma, como se fosse tratar, por exemplo, um caso de varízes, por exemplo. Então, o hemangioma, ele pode ser tratado por esclerose ou alguns medicamentos que fazem a esclerose. O que seria a esclerose? Seria o, digamos, entre aspas, secamento, o ressecamento dos vasos sanguíneos. No linfa-joma, não há uma resposta satisfatória a essa situação de esclerose. Então, por exemplo, a gente usa, poderia usar no hemangioma, o etamolin, que vai fazer a esclerose dos vasos sanguíneos, geralmente responde muito bem. O etamolin é uma medicação que se usa justamente para tratar varízes, né? Mas no linfa-joma, esse tipo de medicação não tem um efeito desejável. Geralmente, as lesões de linfa-joma não respondem muito bem, né? Em relação ao tratamento com escleroterapia. E também não responde muito bem ao tratamento cirúrgico, porque faz-se a cirurgia, muitas das lesões acabam recidivando. Então, esse é um outro detalhe bastante importante. Outro detalhe bastante importante do linfa-joma, mais da metade dos casos, né? 50% a 75% dos casos, acontecem em que região? Região da cabeça e pescoço. Consequentemente, é uma região bastante acometida, né? Por casos de linfa-joma. E metade dos casos são notadas ao nascimento. e mais de, ou grande parte dos casos, 90% dos casos, vai se desenvolver até a idade dos 2 anos da criança. Grande parte dos casos também, né? Vai acometer região de língua dos 2 terços anteriores. Justamente o caso que a gente viu, né? Ele vai pegar a região anterior da língua. E esse processo, esse desenvolvimento da lesão, vai fazer com que haja um aumento do tamanho da língua, que a gente chama, né? De macroglossia. E o livro do professor Neville fala justamente dessa questão, desse aspecto da superfície pedregosa, como se fossem pedrinhas, né? Se desenvolvendo na região de dorso de língua, e que se assemelha a grupo de vesículas. Justamente o que ele foi colocado no enunciado lá da questão. Grande parte de vocês acertaram. Ótimo, muito bom. Isso mostra, né? Que vocês estão afiados. Mas não seria uma pergunta tão simples, tá? Esse tipo de pergunta, ele requer... Ou ele requeria um conhecimento já da questão. Ou requeria uma visão de estomatologista. Ou um concorceiro faria eliminando, como eu mostrei pra vocês, o desenvolver da questão, né? Eliminar as alternativas granulampeogênico e fibromancementosificante periférico. Eliminar também o epúlio de congênico, que tá ficando com leiomiosarcoma e linfangioma. E o aspecto pedregoso é muito característico, né? Dos casos de linfangioma. O tratamento indicado é cirurgia. E como eu falei, como eu volto a enfatizar, grande parte dos casos você pode fazer a cirurgia mais recidiva. Eu já tive a experiência de fazer alguns casos de linfangioma e também recidivaram, né? E diferente, por exemplo, dos hemangiomas, eles não respondem bem a agentes esclerosantes, como, por exemplo, o caso do etamolim, que é utilizado pro tratamento do hemangioma. Então, aqui a gente fez um rápido resumo, né? A respeito de uma questão. A gente falou basicamente de uma questão. E olha quanto assunto, quanto rico foi essa discussão pra se chegar na resposta correta. Claro que, né? Assim que você vai enriquecer os estudos e assim que você vai estar direcionando ao máximo os seus estudos, você vai aproveitar a questão ao extremo, pegar todas as alternativas e destrinchar pra que você não perca uma questão como essa. O Yuri tá perguntando essa lesão poderia ser confundida com o hemangioma ou associada? Poderia ter uma associação até, Yuri, uma lesão vascular, né? Mas esse aspecto pedregoso é muito característico da lesão de linfangioma. O hemangioma, por sua vez, qual a característica? Ia ser uma lesão bastante vascularizada. Então, a coloração do hemangioma, por exemplo, é muito pro roxo, é muito pro avermelhado. A gente não veria, por exemplo, o hemangioma tem características vesiculares. Quando a gente pensa em características de vesícula, né? Como a gente colocou, aspecto pedregoso, formação de múltiplas vesículas, a lesão vai apresentar uma característica mais pro transparente, né? E aí, claro, né? Alguns pontos avermelhados porque vai ter uma associação com uma má formação vascular também. Pode ter uma associação. Não é o que acontece comumente, mas o hemangioma, já a coloração é bem diferente. Pode acontecer na língua? Hemangioma também pode, tá? É comum acontecer na língua. Mas o hemangioma já teria aquela coloração arrocheada. Esse linfangioma não tem essa coloração arrocheada e, consequentemente, né? A gente vai muito pro diagnóstico de linfangioma também pelo aspecto pedregoso, né? Tem algum motivo de acontecer nos dois terços anteriores da língua? A Rosa tá falando. Sabe que eu não sei. Eu não consigo responder essa questão. Claro que a língua tem bastante vasos linfáticos. Aí a gente não sabe, eu particularmente não li a respeito porque que acontece na região da língua especificamente, mas pode ter... Uma coisa é clara, viu, Rosa? Acontece muitos, muitos dos casos na região de língua, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu deixei. Professor, como eu sei que seria a letra A com uma certeza. O que eu faria? Ah, eu já respondi essa pergunta falando das eliminações, tá bom? Então é isso aí. Essa foi uma pergunta de linfangioma. Então vamos para a próxima pergunta também de Peruíbe, tá? Então vamos para a próxima pergunta. Então vamos para a próxima pergunta.